Sombrio já está no clima do maior evento da região, o Arraial Fest. As ruas já ganham decoração voltada para a festa e quem organiza o evento também está finalizando os detalhes. O governo tem se preocupado, o prefeito tem se preocupado bastante em relação à organização para que seja uma festa bem popular. Então a gente está tendo reuniões, está conversando e está resolvendo todos, encaminhando para que tudo dê certo para o Arraial. Além de uma extensa programação e uma estrutura ampla para aproximadamente 50 mil pessoas circularem nos três dias de festa, a cultura local também será valorizada. Os grupos folclóricos e de ações sociais, como é o caso deste de Capoeira, já se preparam para participarem da festa. Eu acredito que nós vamos ter um bom público. A gente já aproveita a oportunidade também e já convida todos os municípios vizinhos, todos os municípios que estejam presentes no 14º Arraial Fest. Teremos shows maravilhosos, os ingressos já estão à venda. Em Sombrio nós temos ingressos à venda, em Criciúma, em Sara, Santa Rosa, Araranguá. Então procure se informar que vários locais já estão vendendo os ingressos. Um preço bem popular, isso para que todas as pessoas tenham a oportunidade de estar participando do Arraial. O evento acontece nos dias 1, 2 e 3 de agosto e cada noite está previsto show com uma atração nacional. Na sexta é Paula Fernandes que se apresenta na festa. No sábado, Bruni Marrone. Já no domingo, encerra o Arraial com um show da banda Chimarrutz.